Você pode estar me ajudando usando o meu StarCode e é bem fácil você não pagar nada mais por isso. Quando você for comprar qualquer tipo de valor de Robux no Roblox, não se esquece de usar o StarCode João. Pra confirmar é bem simples, é só você digitar o meu código igual tá aparecendo aí na tela, João, tudo minúsculo. Quando aparecer a minha fotinha escrito João Zones, você vai estar me ajudando. Ah, e tira aquela foto e me manda lá no Instagram pra eu te mandar aquele salve bolado. Ó, hoje o negócio aqui é o seguinte, meu parceiro, já faz um tempo que eu tô tentando pegar uma nova fruta aqui no BloxFruit, né? Porque pra quem não sabe, eu doido aqui, inventou de fazer a série mais difícil do BloxFruit. Que basicamente, esta série consiste em nada mais, nada menos que eu fazer tudo da maneira mais difícil. Então, mano, tudo que der pra complicar, o pai complica. E também não deixa impossível, né? Porque impossível já é outra... Porque aí seria a série mais impossível, né? Não seria a série mais difícil. E bom, mano, hoje eu estou aqui pra mais um episódio dessa série. E, mano, tá bem difícil trazer episódio porque, cara, eu tenho que ficar, ó, ralando, ralando, ralando. E, às vezes, se eu trago um vídeo que é meio cocô, um título que é meio cocô, o pessoal não assiste. Então, eu tenho que ficar o pano e, mano, dá trabalho pra caramba. E é isso a minha história. Contei o que se exploda. E, mano, já faz um tempo que eu tô tentando girar uma fruta, pegar uma fruta massa. E hoje, cara, eu peguei essa porcaria aqui, ó. Spike. Spike, mano, vou comer essa porcaria que se exploda com mim, mano. Porque a Spike não é Loguia. Aí vai ver a Loguia, tá ligado? Eu me lasco na baculeja, mano. Mas, ó, já vamos dar aquele reiniciar. Porque reiniciar é vida, mano. Reiniciar, a gente já vai voltar pra lá. Nosso barco vai ficar ali. Mas tudo bem, mano. A gente não se abala, não. Ó. Hacksão do pai já tá malado. E, velho, eu tô upando aqui na Ilha do Gladiador. Porque é o que me resta. Não tem outro lugar pra eu poder upar. E agora que eu estou upando um pouquinho, né? Da... Da... Como eu posso explicar? Nossa Senhora. Nossa Senhora. É, agora que eu tô upando um pouquinho da fruta, eu decidi pegar outra fruta. E, velho, eu tô vendo que eu acho que eu não fiz uma boa troca, não. Mas eu sei que vai ter muita gente que vai falar. Nossa, João, você foi uma anta, né, mano? A outra era mais pá, tá ligado? No rolê, tá ligado? No breque-vrec. Você não tomava do cheg-leg, né, mano? Então, mano. Eu vou explicar pra vocês o porquê que eu decidi fazer isso, velho. Porque eu sei que vai ter gente que não vai entender a minha cabeça. Porque, velho, como eu disse pra vocês, né, mano? Vocês estão querendo ver eu me lascar. Então, eu troquei de fruta. Estou com uma fruta nova, vamos dizer por assim, né? E... E, velho, eu não vou, por enquanto, tomar dano de nenhum espadachinho. Eu acredito, né, que os inimigos que eu vou derrotar agora nenhum é espadachinho. Então, por isso eu acabei tomando essa decisão. Porque eu sei que não vai ser nenhum espadachinho. Então, eu falei, velho, que se exploda. E é isso, mano. Resumo da ópera. Deixa eu ver se eu consigo matar já. Matei. Agora que é bom. Agora que é bom, família. Ó, por quê? Cara, isso aqui dá muito dano, velho. Essa bola spike é o curto, hein, mano? Acho da hora. Mas ela... Eu não sabia que ela era, tipo assim, tão sem ataque igual... Ah, mentira que eu não peguei a missão. Mas é uma anta mesmo, velho. Ah, é porque eu devo ter tentado pegar essa. Com certeza, ó. Mano, os próximos aqui, ó. Eles nem são espadachinho, entendeu? Por isso que eu falei, velho, eu vou pegar essa porcaria. Vou virar essa porcaria aqui. Porque depois... É... Eu já experimentei. Já tá o palco. Caso eu quiser fazer alguma coisa, eu faço alguma coisa. Sei lá. Brinco. Jogo pra cima. E, velho, tá vindo muita chopp, né? Quando eu tô girando. Aí só por causa disso não vem. Mas é isso, mais ou menos, que eu não quero mesmo, não, mano. Não quero negócio fácil. Eita, pego. O cara voltou. Deixa eu dar um soquinho em tu, senão tu vai voltar. Cara, não tô vendo muita vantagem, tá? A Spike não, velho. Tá demorando. A outra do bug era mais rápida na chopp. Tá? É, não custa nada a gente dar uma... Uma upeida. Nossa, cara, mas não volta o negócio nunca, velho. Ó, pegou. Nossa, se eu tivesse pegado, eu ia ficar muito triste, mano. Muito triste mesmo. Cara, a Spike poderia ter, sei lá, alguma coisa pra ajudar a gente, né, mano? Fruta complicada, hein, velho? Moço, negócio difícil. É que esse da bola, mano, é muito chato, velho. Muito chato. Mas, ó, pelo menos as habilidades do estilo elétrico voltam rápido, mano. Ó lá, já voltou quase tudo, mano. Só mais errar assim também. É... É brincadeira, hein? E, ó, agora começa a vir a notícia triste, né, mano? Porque, tipo assim, eu já não tô mais conseguindo upar fazendo uma missão. Eu tô tendo que fazer duas. Então, a tristeza começa aí. Nossa, cara, já passou muito tempo, né, velho? Eu acho que tem como eu ir lá na prisão e pegar as missões dos bosses que eu não tancava a fazer. Mas, pô, ir lá na prisão só pra pegar uma missão? Meio rola, tá ligado? Então, não sei o que eu faço. Joga isso daqui. É, não é aquela fruta que dá aquele dano maravilhoso que você fala... Minha massa! Que fruta do dano maravilhoso! Mas ela é... É dar um daninho. A mentira que o que eu tava correndo ali era... Nossa, que vontade de quebrar ele no meio, velho. É, o negócio agora é que, mano... É, eu preciso de mais 300 aqui no estilo de luta pra pegar o piso elétrico, né, mano? Quando eu pegar o piso elétrico também, as coisas vão ser diferentes. Vai! Mas enquanto eu não tenho piso elétrico, o negócio é... É tenso, mano. Tenso, 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 tenso. E, cara, não tem... Pra onde eu correr, velho? Eu tenho que ficar derrotando esses guerreiros toga aqui. Toga, toga... Ai, ai... Tristeza, mano. E eu só vou conseguir pegar essa missão daqui de 14 levels. E ainda pra completar, eu decidi pegar a outra puta. Bom, eu acho que ela talvez, assim, se eu explorar bem, eu consigo algumas novas utilidades pra ela. Mas daí também é uso. É, e vai demorar, mano. O negócio aqui vai sentir rosca, hein? Ai, ai, me entristeci. Bom, deixa eu ver se vocês vão juntar. Olha lá, o bom que traz, mano. Traz... Traz aqui pra nós... Nós farmar junto, ó. Ah, só esse aqui que não vem cinco da ponta. Bom. Tá indo, né, velho? Tá indo. Pelo menos... É... A gente tem uma fruta, né, mano? Pô, é uma fruta, velho. Por mais que não seja a melhor fruta, a gente tem que agradecer pela fruta que tem, né, velho? Por mais que o pai aqui tenha sido... Que vocês vão achar que eu tenha sido cabeça dura e que eu tenha feito cagada. Por mais que isso aconteça. Faz parte, faz parte, faz parte. A vida, a vida... A vida tem dessas, a vida tem dessas. A gente... É, tudo pelo bem do... Do entreteni... Mind tool. Tudo bem pelo... Pelo bem do entretenimento, então, né, mano? Olha aí, nem dá dano nessa bokegueira, mano. Nossa, que frutinha. Frutinha enjoada, hein? Ó, esse aqui até que dá um dano legal, mas... Pô, não é tanto dano, não, mano. Demora pra voltar a habilidade? Era pra voltar pelo menos mais rapidinho, né, velho? Tipo, sei lá, de um jeito que a gente desenrole, né? Mas não vem, não vai, não foi. E, cara, tá ficando difícil, hein? Tá ficando difícil. A maestria não sobe. Eu aqui nos gladiadores não tenho boss pra mim poder derrotar. Isso é ruim porque, mano, o boss, ele dá maestria. E, velho, dar maestria é uma coisa muito boa, meu parceiro. Maestria, o negócio é bom. Mas não dá, não dá, não dá. Esses bichos aqui até que dão uma maestria. Mas não é aquelas coisas que você fala, meu Deus do céu. Mas os bosses geralmente dão mais, né? Porque os XP deles são maiores. Deixa tudo juntinho. Nossa, por que esse aqui ele sempre volta? Queria entender isso, velho. Nossa, separou tudo. Nossa, os moos dão muito dano, velho. Os moos dão muito dano. Nossa senhora. Cara, se eu tivesse logia, mano... Eu já tinha terminado de upar isso aqui faz décadas. Eu teria focado em upar só uma coisa, mano. Sei lá, só o estilo de luta. Estaria arrebentando com tudo, velho. Porque, olha... Cara, essa porcaria de fruta não dá, mano. Não faz nada, velho. Ô, dá um dano aí, mano. Colabora firma, velho. Pô, tô mó tentando fazer o negócio, o negócio... Não vai, não vai, não vai, não vai. Ô, mas aí é complicades, mano. Complicado pra mim, a fruta não colabora, mano. Até, pô, falei... Vou trazer uma fruta diferente. Sortiei lá, pá, peguei aquela. Falei, nossa, é essa mesmo. E o negócio não rola, mano. O negócio não rola. Independente, mano. Ah, fazer o quê, velho? Ué, apareceu outra aqui. É, mas se o pai pudesse usar a mãozinha aqui... A história seria completamente diferente, mano. Completissimamente diferente, é. Não tem muito pra onde eu correr, não, mano. Eu tenho que esperar sair daqui. Nossa, mas o pior... Só pra eu ter uma base. Só pra eu ter uma base. Agora eu não lembro se eu vou pro vulcão... Ou se eu vou pra outro lugar, velho. Eu não lembro exatamente aonde eu vou. Vamos lá. Vamos dar uma lida aqui, ó. Um com um dá dois. Pior que vocês não estão vendo nada, mas ó... Ahn... Militare Soldier. É, aqui a gente vai lá pro vulcão, que é uma porcaria, mano. Porcaria. E eles têm 50% de chance de spawnar com o Haki, né? Que isso, né? Nossa, esbagaia com tudo. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, aqui fala uma coisa. Todos os inimigos do vulcão têm Haki. Soldados militares têm 50% de chance com ele. Chop é recomendado ao invés de Logia. Eu recomendo... Você pode comprar a Soul Cane... É. Ainda tem isso, só que eu não sei se, tipo assim, a Chop, ela tanca personagens que usam Haki na espada. Porque, tipo assim, eu sei que a Chop, ela não toma dano, né? Pra espadachim. Agora, se a espada tá com Haki e não funciona, aí eu já não sei, né? Aí eu peço pra que vocês comentem aí, mano. Porque isso daí já, né? Já dá aquele... Aquele tchapera. Ah, não. Voltou lá, velho. Porcaria, mano. Esse bicho aqui, ele sempre volta, velho. Que raiva. Dá nem pra farmar feliz. Vem, 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 vem. Só toma. Nossa, eu ainda apanho pro bicho. Nossa, mano. Ô, calma aí. Dá uma segurada, velho. Nossa, não dá dano essa bolinha. Mano, eu lembro que antes parecia que dava mais dano. Ou eu que era mais doido, velho. Sei lá, mano. Sei lá, sei lá. Tá estranho essas coisas. Bom, mas daí pra gente aprender, né? Daqui um tempo a gente já consegue girar de novo. Isso daí faz parte. A gente tá conseguindo tirar uma grana legal, né? Porque, mano, tamo fazendo tudo da maneira mais lerda possível. Tem hora que o pai tem que ficar aqui upante. Não tem muito o que fazer, não. A não ser aceitar essa história aí, né? E o pá, velho. O pá não vai... Se eu não pá, eu não... Se eu não coisar, eu não coiso. Entendeu? Essa aqui que é a história, velho. Eu vou ter que continuar aí servindo, né? E coisa... Mano, daqui a pouco eu vou pro magma. Então não vou me estressar. Nossa, velho. Mano, eu dou o dash e o bicho continua batendo. Ainda morri, mano. Perdi 900 de recompensa ali. E, porra... Nossa, bicharada do Tinhão, mano. Nossa, solta o tal, mano. Pronto, pronto. Agora eu tô feliz. Agora tá tudo certo. Mano, 265. 10 levels. Eu pego o próximo... O próximo bichinho que eu posso derrotar ali. E, mano, é isso. É isso que eu tenho que focar agora. Tem que ver se a gente consegue uma fluta melhor. Agora, pra dizer bem a verdade, eu queria muito voltar com a terremoto. Mas não sei, né? É difícil. Mas aí a gente tenta. Família, esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.